O Senhor colocou o homem como protetor da mulher? Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12 Comentário de Mário Persona Eu tenho um vídeo que o título é Meu marido pode me proibir de congregar? E o vídeo explica que na realidade a primeira coisa Para a mulher cristã é ser obediente ao seu próprio marido Que é a sua cabeça E colocar nele, sobre ele a responsabilidade Daquilo que eventualmente ele ordenar que ela faça ou não faça É claro que ela não deve fazer aquilo que for contrário A palavra de Deus Ela inclusive citou aquela passagem de Atos 4 Quando Pedro diz que eles tinham que pregar o nome de Cristo Porque os sacerdotes estavam proibindo eles de pregar o nome de Cristo Mas essa mulher realmente falou que não Que ela tem que fazer a obra de Deus Ela tem que congregar porque é isso que Deus ordenou na palavra Obviamente não é uma esposa submissa Ela deixa muito claro isso Então eu expliquei a ela o seguinte Que a submissão feminina É fazer a vontade de Deus A vontade de Deus é que a mulher seja submissa Ao seu marido É claro que ela não vai fazer alguma coisa Que seja contrária A uma ordem de Deus É claro que Deus quer que cada crente congregue Mas certamente Eu não sei a situação dela Mas muitos casais O marido às vezes impede a esposa de congregar Porque ela está indo numa igreja lá Que o pastor está tirando tudo dela Eu me lembro de pegar um táxi O taxista contando que chegou em casa um dia No fim do trabalho O pastor da igreja estava saindo com a televisão da família Ele fez voltar Porque a mulher tinha doado a TV da família Para o pastor da igreja Ele foi lá, passou a conversa nela E acabou saindo com a TV Ele fez voltar Porque muitas dessas Chamadas igrejas hoje Elas apelam justamente para mulheres O maior número de pessoas De seguidores São mulheres E isso diz Isso concorda com aquela passagem De 2 Timóteo capítulo 3 Quando fala dos Dos maus pastores 2 Timóteo capítulo 3 Dos homens Antes de falar de Janes e Jambes Ele fala do caráter Dos líderes religiosos Dos últimos dias 2 Timóteo 3 Sabe porém isto Que nos últimos dias Sobrevirão tempos trabalhosos Porque haverá homens amantes de si mesmos Avarentos Presunçosos Soberbos Blasfemos Desobedientes a pais e mães Ingratos Profanos Sem afeto natural Irreconciliáveis Caluniadores Incontinentes Cruéis Sem amor para com os bons Traidores Obstinados Orgulhosos Mais amigos dos deleites Do que amigos de Deus Tendo aparência de piedade Mas negando a eficácia dela Desses afasta-se Mas isso aqui ele está falando Certamente dos pagãos Dos gentios pagãos Não Ele está falando dos cristãos Nominais Porque o assunto Vem lá do capítulo 2 Quando ele fala da grande casa Isso aqui é a continuação Do assunto da grande casa E como está a grande casa Nos últimos dias Está assim Esse é o tipo de pessoas Que habitam hoje A grande casa Da cristandade Professa E ele continua Depois Depois de dizer Destes afasta-te Porque deste número São os que se introduzem Pelas casas E levam cativas Mulheres nécias Carregadas de pecados Levadas de várias concupiscências Ou de vários desejos Que aprendem sempre E nunca podem chegar Ao conhecimento da verdade Depois ele vai falar De Janes e Jambes Que imitavam os milagres De Deus Mas por poder satânico E é muitas vezes O que acontece Em algumas religiões Hoje chamadas cristãs Pouca gente percebe Que ali realmente Acontecem coisas Quando não são apenas Teatro né Não são apenas truques Não são apenas atores Contratados Podem ser também Poder satânico Atuando Como acontece Em sessões espíritas Por exemplo Existe Existe poder satânico Que atua nesses lugares Não se pode negar isso Mas essa Essa mulher não entendeu Realmente Que a posição da mulher É de submissão Porque Deus determinou assim Lá no jardim do Éden Quando o pecado Entrou na criação Ele falou pra mulher O teu desejo Será para com o teu marido E por que que ele falou isso? Porque ele Eva tinha começado Uma amizade Com o diabo Com a serpente né Que era Satanás Transfigurado de serpente Tinha começado Uma amizade E o senhor Queria quebrar Essa amizade Então ele coloca Uma inimizade Entre a mulher E Satanás Porque Senão A mulher Seria sempre atacada E sempre Cairia na conversa Do diabo E Adão Evidentemente Não pecou Não pecou De vontade própria Pecou Mas não De vontade própria Não foi enganado Melhor dizendo Como fala em 1 Timóteo capítulo 2 Adão não foi enganado Mas a mulher sendo enganada Caiu Caiu em pecado Então O homem foi dado Como Um protetor Da mulher E uma mulher Cristã Ela deve entender isso Que se ela não se submete Não se sujeita Ao seu marido Ela está vulnerável Aos ataques De Satanás Assim como Eva Ficou por não estar Próxima do seu marido E entabular Uma conversa Então com a serpente Então a mulher cristã Ela deve ser Como aquela O argumento De que ela Tem que ir Na igreja Porque senão Ela está desobedecendo A Deus Na realidade É um argumento Questionável Porque Nem tudo Nem todos Os que dizem Senhor Senhor Entrarão no reino O senhor Deixou muito claro Ali no evangelho Que muitos dirão Nos últimos dias Eu fiz milagres Do teu nome Eu expulsei demônios Do teu nome Ele vai falar Eu nunca vos conheci Porque esse é o estado Que está hoje Muita grande parte Da cristandade Então eu me lembrei Até de uma De uma Porque o argumento Sempre é que tem que Fazer a obra de Deus Então eu tenho que ir Na igreja Senão eu não estou Fazendo a obra de Deus A obra de Deus Você faz em qualquer lugar Em qualquer lugar Lembrei de uma mulher Que colocou um quadrinho Na cozinha dela Escrito assim Nesse local Eu trabalho na obra de Deus Três vezes ao dia Porque ali ela fazia O café da manhã Fazia o almoço E fazia o jantar Para sua família Ela estava fazendo A obra de Deus Naquela cozinha Então uma pessoa Quando percebe Que fazer a obra de Deus É simplesmente Cumprir com as suas obrigações Às vezes alguém pergunta Para mim Como é que eu faço Para trabalhar na obra Eu falo Comece lavando A louça da pia Você já está Trabalhando na obra De Deus E a pessoa Tem aquela noção Errada De que trabalhar Na obra Seja você Sair para ir Pregar evangelho Na África Ou qualquer coisa Assim Não Trabalhar na obra É criar seus filhos É ensiná-los No caminho do Senhor É trabalhar De maneira De maneira Consciente E obediência Ao patrão Também Porque lá Em Efésios Eu acho que fala Da obediência Aos Senhores E ele fala Lá A gente pode ir até lá Em Efésios Capítulo 6 Efésios Capítulo 6 Ele fala Dos filhos Serem obedientes Aos pais No Senhor Depois ele vai falar Dos servos No versículo 5 De Efésios 6 Obedeceis As vossos senhores Segundo a carne Com temor E tremor Na sinceridade De vosso coração Como a Cristo Então se você Tem um emprego O seu patrão É aquele A quem você Obedece Como a Cristo Desde que ele Não exija De você Desobediência A palavra de Deus Mas ele Está ali E você Deve Considerá-lo E respeitá-lo E obedecê-lo Como a Cristo Como a Cristo Eu sei que muitos Muitos reacionários Odeiam essa ideia Mas um cristão Jamais deveria Participar de greves Ou de Manifestações Contra O seu patrão Isso é errado Biblicamente errado Aqui deixa muito claro Servos Obedecei A vossos senhores Segundo a carne Segundo a carne Com temor E tremor Na sinceridade De vosso coração Como a Cristo Não servindo à vista Como para agradar Os homens Mas como servos De Cristo Fazendo de coração A vontade de Deus E no Versículo 7 Fala Servindo de boa vontade Como ao Senhor E não aos homens Então quando uma esposa Ela quer servir Ao Senhor Ela é Submissa ao marido Ah, mas ele Falou para eu não ir Na igreja Então deixa A responsabilidade Diz com ele Ele é o guardião Da esposa Ah, mas ele é incrédulo Não importa A ordem Do matrimônio Foi dada ainda Antes de existir Igreja Foi dada No jardim do Éden O teu desejo Será para com o teu marido Então toda Toda a tristeza Que nós vemos hoje No mundo E mesmo dentro Da cristandade Tem a ver com O não entendimento Do que é Submissão O mundo Foi criado Para ter submissão Imagina se os planetas Não fossem Submissos Às suas respectivas Estrelas De repente A Terra Decidisse Que não quer mais Ficar na órbita do Sol O que aconteceria Seria um desastre Ou a Lua Não ficar Próxima da Terra Submissa à Terra A Lua inclusive Ela é tão submissa à Terra Que ela só mostra Um lado Uma face Para a Terra Ela não tira O seu olhar Da Terra Ela gira Mas sempre olhando Para a Terra Então se o universo Perdesse a submissão As coisas todas Se destruiriam Tudo acabaria Porque Deus Colocou Ordem Autoridade Inclusive Nas coisas criadas Por isso que você tem lá Um leão Que é chamado Rei dos animais Não que ele seja Exatamente um rei Mas É ordem Deus coloca Ordem Nas coisas criadas Então uma Voltando lá O nosso capítulo Que é Romanos Romanos capítulo Aqui ele vai falar Dos membros E dos dons E do serviço Porque pela graça Que me é dada Digo a cada um Dentre vós Que não pense De si mesmo Além do que convém Antes pense Com moderação Conforme a medida Da fé Que Deus repartiu A cada um Então aquela esposa Que ela Que ela quer ser Uma grande pregadora No mundo Ela está pensando Mais o que convém Porque existem Instruções claras Na Bíblia Do lugar Da esposa Do lugar Da mulher Nas escrituras As vezes eu recebo Mensagens De pessoas Contestando Que primeiro A Timóteo Capítulo 1 Quando Paulo escreve A mulher Aprenda em silêncio Com toda sujeição Ou submissão Não permito Que a mulher ensine Nem que exerça Autoridade de homem Aí vem uma lá Explicando que não Que isso aí É porque Paulo estava falando Dos costumes Da época E hoje nós temos Que seguir os costumes Da nossa época Bom Os costumes Da nossa época Então nós vamos Ter que substituir A Bíblia Por livros De sociologia De história De cultura Porque no costume Da nossa época Existe o casamento Entre pessoas Do mesmo sexo Será que nós Devemos então Aceitar isso Porque são Costumes Da nossa época Não Nós temos Instruções Claras A respeito Na palavra De Deus Agora Outra coisa Que é importante Lembrar aqui Antes Pense com moderação Conforme a medida Da fé Que Deus repartiu A cada um Eu não posso Eu não posso Querer mais Do que aquilo Que Deus repartiu Para mim Daquilo que Deus Deu para mim E aqui inclui também Não ter inveja Porque muitas vezes Existe inveja De irmãos Que atuam De uma maneira Diferente Da minha E eu não tenho Vamos dizer assim O mesmo Comprimento de perna O mesmo Comprimento de braço Para fazer o que ele faz Então aí entra A inveja Entra O desgosto Insatisfação Para com Deus Que não me deu A mesma A mesma capacidade O mesmo dom Ou coisa assim Porque assim No versículo 4 Porque assim Como em um corpo Temos muitos membros E nem todos Os membros Têm a mesma operação E é importante Entender também Que os muitos membros Eles nem sempre Vão entender A operação De outros membros Que eles não têm Ou dos Outros dons Que eles não Possuem Por isso que é importante Aqui Lembrar que Os muitos membros Se complementam Eles não competem No corpo Não existe uma competição No corpo de Cristo Ah, eu quero ser Mais Pregar mais Do que aquele irmão Ou fazer mais obras Do que aquele outro irmão Ou ser mais Ser mais fiel As coisas Não existe Não existe isso Nós olhamos Para o Senhor Nós olhamos Para o Senhor O crente Ele é um breiro Ele é um obreiro Um obreiro Que usa aquele Tapa-olho Do cavalo Que puxa a carroça Para não olhar Dos lados Ele tem que olhar Só para a frente Ele tem que olhar Só para Cristo O que o meu irmão faz Não é Não é questão Minha O Senhor fala isso Inclusive para um Dos discípulos Quando um deles Quer saber O que vai ser Do outro Não lembro agora Exatamente o versículo Mas ele fala Se eu quero que ele Fique até o fim O que você tem com isso Ele estava falando De João Na realidade Dizendo ali Que João ficaria Até o fim Mas pelo fato De ele escrever O livro de Apocalipse Que era o livro Das coisas finais Porque assim como Em um corpo Temos muitos membros E nem todos os membros Têm a mesma operação Assim nós Que somos muitos Somos um só corpo Em Cristo Mas individualmente Somos membros Uns dos outros De modo que Tendo diferentes dons Segundo a graça Que nos é dada Se é profecia Seja ela Segundo a medida da fé Se é ministério Seja em ministrar Se é ensinar Haja dedicação Ao ensino O que exorta Use esse dom Em exortar O que reparte Faça-o com liberalidade O que preside Com cuidado O que exercita Misericórdia Com alegria Então Esse tipo De atitude De entender Que cada membro Do corpo Tem o seu dom E eu Muitas vezes Posso não entender O dom Daquele membro Do corpo Eu sou muito propenso A pregar evangelho Mas se falar assim Vai visitar Fulano Lá Eu já tenho Dificuldade Porque Existem irmãos Que fazem isso Muito melhor que eu Então cada um Tem que reconhecer Até onde vai A sua perna Para não querer Invadir Outro território Outro terreno De outros irmãos Entender Até onde vai O seu dom E exercer O seu dom Mas sempre Tendo respeito Uns para com os outros Eu me lembro Uma vez Muitos anos atrás Eu até fiquei Bastante desanimado Que eu Eu tinha comentado Com um irmão Que eu me sentia Muito mais Um evangelista E ele falou assim Então por que Que se ensina Nas reuniões Eu fiquei Até chateado Porque foi Um tapa na cara E na realidade O senhor Deve guiar Cada um E cada dom E cada membro Do corpo de Cristo Assim como o cérebro Guia Dirige Os membros Do corpo Do corpo humano Visite responde.com.br Visite também Em 3minutos.net Em 3minutos.net Obrigado.